Salve galera, tudo bem com vocês? Então pessoal, chegando aí pra mais uma final da Produto Champions E antes de começar o vídeo aí, quero tá pedindo pra você que não é inscrito ainda aqui no canal Se inscreva aí pra vocês poderem tá ajudando a gente rapaziada Porque como vocês vêem aí o nosso canal é um conteúdo muito humilde E a gente joga aqui na quadra o futebol raiz, entendeu? Então talvez você assiste nossos vídeos e você não é inscrito ainda Isso acontece muito de você... Pode tá assistindo um vídeo, assistindo um canal e você não é inscrito Então se você não for inscrito ainda aqui, se inscreva aí pra você Tá ajudando a gente, tá apoiando aí nosso sonho de continuar crescendo Que pra muitos é uma coisa impossível pra pessoas humildes como a gente Mas pra Deus tudo é possível galera Eu tô muito feliz aí de ver o canal crescendo Então continue me ajudando aí a tá crescendo, beleza? Então conto com vocês, se inscreva Deixa o seu like nesse vídeo aqui pra poder tá ajudando nessa final Que vai ser um jogão pro Ventos vs PSG Juninho, a Martinha, o Ramon e o Bruno aí querendo dar o título pro PSG E o Carrapita né pessoal, na Juventus quer estragar a festa dessas crianças aí Então vamos ver o que que vai acontecer Deixa o like, tamo junto e bora pra essa final que vai pegar fogo Aí eu quando era pequeno aí rapaziada Tamo junto e bora Chegando pra final agora aqui Agradecer aqui o Bruninho que ele gravou a semifinal E qual o seu palpite pra essa final? Meu palpite aqui vai dar Juventus Juventus, quantos? 3x2 Juventus Eu vou na Juventus porque eu gosto de Carrapita Ninguém? Final aqui galera, PSG vs Juventus Tá aqui o Juninho Uma missão muito difícil, eles passaram na semifinal Se nós tivéssemos perdido na semifinal Ia pro terceiro lugar igual eu A gente não ganhou Passa uma pica Expectativa boa Juninho pra essa final 5x3, não, 5x4 que foi né, só fez um bom né Galera, Juventus e PSG Gui, Carrapita e Luiz Cláudio e o Calem Pode ir Eu falei Eu tinha falado, mas vai de novo Pode ir, começo Carrapita começa chutando Carrapita, ajeitou já pra bater Tocou aqui pro Luiz Cláudio Juninho tentando o título da Champions É, bateu nele Carrapita Ele chutou pra fora Olha lá, o dedo dele tá até doendo Não foi ser que chutou? Aí, foi Ramon Bola pro Trovão Trovão lança Mas a bola não chega no Juninho Nossa, Martinho Dá o giro, dá o quadrileta Vai bater Acabou pegando fraco na bola Juninho pegou o rebote Mas chegou o Carrapita Juninho dominou um pouco na frente A Martinho já começou dando um giro Do Ronaldinho Martinho, tô com o Trovão Lança, Ramon Domina Nossa, vai fazer um golaço Tô pra fora Carrapita lança um passe Linho Martinho Dominou, bateu de dedo A bola foi por cima Um minuto e meio Carrapita Atenta Juninho Pode fazer O chute foi pra fora PSG aqui Teve uma chance Já abriu o placar Gui Bolou Juninho Tenta a bola Passa Carrapita Girou Pro chute venenoso Dele Acabou perdendo Lateral Paris Gui Atrapalha ali Ramon Emile pede sozinho Passa pra ela No mano a mano aqui Ela adibra Toca nas costas Ramon ainda domina E bate pra fora O trio da ousadia Ramon Martinho e Juninho Caleb Olhou Lançou Martinho Bloqueou Ramon tem a chance Deu o passe Ele em Juninho Cara a cara Caleb vem na frente O Paris começa Igual começou na final Contra o Bai Tendo chance Mas não conseguindo Fazer gol E isso é muito perigoso Como vocês sabem Martinho Bate Caleb Ramon O time do PSG Criando muito Nossa Ramon dá o corte lindo Pode bater Caleb Fazendo umas partidas É Caleb Contra pra nós Tá parecendo 14 minutos Ramon Mais um golaço Juninho Caracara Tenta Caleb defende Contra-ataque Opa Falta 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 Isso é Amarela 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 Dois toques Dois toques Dois toques Dois toques Dois toques Não é porque sempre foi Pô Ou então alguém rola pra você chutar Pô 5 passos 5 passos 1, 2, 3 4, aí nessa linha aqui na linha na linha vai matar o moleque desse chutando assim pode ir porrada acabou chutando errado pra sorte do time do Paris lançamento da Martinha Luiz Carlos dá uma voadeira rolou Ramon Juninho pediu de volta Ramon acabou rolando nas costas do menino do Moicano Carrapeta Rádio e Broto penta ali Margininho consegue dar o bote Trovão Martinha a ousada bateu Kaleb defendeu porque o time do PSG é o time da ousadia Ramon acabou não entendendo a jogada de Martinha Gaúcha Carrapeta o craque da Juventus Socorro Gui rolada Juninho chega tenta roubar Carrapeta chega ali bloqueando um lance perigoso galera que dá até medo de ver essas crianças correndo assim desesperadas atrás da bola sem vacilo jogar contra o Carrapeta é muito difícil e eles sabem disso Carrapeta pede a bola bola rola em cima da linha Carrapeta tentando carregar Martinha chega Carrapeta só para seu pé Gui bateu o trovão não saiu não o juiz saiu toda não Carrapeta vai querer chutar trovão isola já acabou o primeiro tempo acabou o primeiro tempo o Carrapeta disse que ele que não quer fazer gol está aqui ele falando ele disse que vai começar a fazer gol agora está o Conjaca acabou chegando tarde nesse torneio e acabou ficando de fora mas na próxima ele vai estar aí não vai Conjaca? boa carrapeta está vendo ela Carrapeta? ela está por cima ali por cima Carrapeta eu estou vendo tem que passar por cima aqui tem que passar por cima aqui e reta ali sem vacio carrapeta tem que passar por ali eu estou vendo ela branquinha será que vai ser que nem o si Ramon que ele que isolou e nunca até hoje galera não ficamos nem terceiro não ficamos nem terceiro bate nem meu pente eu vou abastecer puxa me desceu não é agora você não existe vai descer o peito você vai descer eu não vi 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 você eu nunca mandava só bola no peito no peito é igual o que você está achando do jogo mão carrapeta falou que vai começar descer o pé sabe isso aí você fez isso está um novo risco galera nunca vai para o time do Barcelona nem aqui na Produchamp o Barça ganha isso é incrível galera Martinha foi substituída entrada de Bruno Bruno ajeitou Juninho acabou não pegando esse passe lançamento Juninho que isso arrasta bloqueia trovão lança mas achei que não ouvisse que ia pegar não pegou opa foi não Ramon mesmo disse que não foi Ramon tem tutó que lindo mas acabou não indo ser novo risco Juninho protege ali trovão olha Bruno domina Dibra carrapeta sem brincadeira Juninho dá o passe Ramon chuta sem olhar e a bola agora vai na rua tá aqui galera toca aí a estrela do meu time como é que você chama mesmo Robert né nova estrela do canal bem vindo também a família Produções aqui tamo junto não dá boas vindas aqui pra ele por favor você que é o profe já conhece ele dos vídeos né fala profe voltou o jogo tem mais três minutos ainda carrapeta faz um golaço trovão nem sentiu cheiro Bruno ele bateu do um a um carrapeta na rincha ali com o Juninho carrapeta acaba escorregando Juninho prefere o lateral Bruno chutou por cima carrapeta escorregou ali na hora errada quase que acabou sendo um empate a vira Juninho falta aqui no carrapeta galera quem pediu não valeu então o gol do Paris carrapeta acelera Juninho bloqueia Juninho acabou conseguindo aqui a monstro cruzou Juninho dominou antes de sair conseguiu dar um toquinho Bruno lança muito forte ali ali um colchão misterioso na quadra carrapeta carrapeta Juninho tem a chance de soltar o dedão acabou pegando ali um pouco no meio do gol carrapeta trovão bloqueia bate no carrapeta sai ramon mais uma vez mais uma vez a bola isolada mas oh olha a cargada que cargada né Juninho acabou dando um chute meio que mascado galera o menino do moicano sente aqui o incômodo mas tudo bem aqui o carrapeta também já está bem do tombo que ele tem o fato aqui em cima de ramon um a um ramon Bruno tenta o toque conseguiu juninho bateu o caleb defendeu juninho fez o dibre do neymar e faz um golaço aqui fazendo dois a um para o parista germano quase chegando no final do jogo carrapeta jingou bateu trovão novo risco bate trovão escanteio para a velha senhora carrapeta rolada aqui quase novo risco juninho bloqueia ele na hora carrapeta bateu para fora desviou em alguém desviou carrapeta pede para bater esses escanteio bateu tento ali foi para fora contra-ataque trovão olhou lançou mas vai acabar o jogo tenta o toque que a bola sobra no pé do carrapeta trovão faz a defesa heróica por enquanto chute trovão dá o passe lindo ramon tenta o chapéuzinho opa falta calma foi falta foi falta foi falta carrapi você estava monstro galera só afoga sua perna esticada aqui no centro da quadra quer a creche os caras enrolou a bola quase acabando filho vai então juninho bate ramon gui deu passe trovão carrapeta tenta já estamos nos acréscimos então bruno pode até bater calep defendiu ramon chuta para fora carrapeta faz um golaço dois a dois lançamento juninho mata no peito que é só categoria vai bater para o gol sobrou para ele tenta o chute vai sobrar para o carrapeta chega chutando tudo bruno deu toque trovão juninho pede bola para ele rolou para o bruno bateu quase carrapeta chega no juninho que reclama ali vai vai então vai vai não igual quando você pediu foto os cara aceitou agora ele pediu aceita também os cara mesmo que está pedindo galera quando você pediu lá os cara aceitou muita treta aqui vai acabar o jogo também já estamos nos acréscimos já de um minuto 20 segundos dois a dois dois a dois juninho sai ele pega não manda aqui carrapeta pedala gibra ginga pode bater engana vai tentar um espaço aqui para o chute ele toca Bruno lateral da juvinha vai acabar o jogo não parou ali parou ali parou cara foi falta ali capítulo dois toques capítulo ajeitou pode ser o gol da vitória ultimo lance ultimo lance do jogo se não pênalti acabou acabou pênalti escuta de pênalti aqui nessa final da Champions 2020 vai começar vai começar Juventus vamos pênalti galera vai começar o time da Juve aqui contra o PSG está autorizado novo uísque ano Ronaldo bate batendo melhor que eu faz 1x0 junim bate no cantinho com muita precisão ele faz um golaço e vai para a torcida ali o goleiro fantasma agora é a hora do Gui chutar pode ir o trovão está concentrado Gui bateu com toda a sua personalidade também ele faz 2x1 para a Juve os moleques tem quase a mão chuta para fora e a Juve Juventus campeão da Liga dos Campeões das Crianças aqui de 2020 é igual nós ferrou acabou é igual nós esse cara perdeu quer botar uma pilha mano mas acha que o carrapito vai errar a última vez ele errou o carrapito errou aí eu posso errar né não fica na pressão o carrapito então se ele fizer já era né eu não passei no pênalti foi deixar a distância do carrapito toma galera sai da frente satanão que doideira uma bala Cê é doido! Aqui está, galera, Juventus, campeão da Champions de 2020. Parabéns, cara, Carapita, novo Uisco e Guistiano Ronaldo. Parabéns, cadê? Meu primeiro time, meu primeiro time. O quê? Meu primeiro time. Primeiro título de novo Uisco, o que você tem de participar desse canal dentro de Produções? Ah, é uma sensação incrível, né? O jogo foi pegado. PSG também jogou pra Caraca, né? Jogou demais, mas hoje deu a gente. É isso, galera, segue o novo Uisco aí no Insta, tamo junto. E aqui está o Rafa também, ficou em terceiro lugar ganhando do meu time, rapaziada. O que você tem de dizer desse campeonato? Ah, gostei muito. A gente perdeu o primeiro jogo, principalmente, que foi o mais importante pro jogo, pra gente se calificar. Principalmente pelos gols perdidos. Eu entendi como é que o Trovão perdeu aquele gol Caracara, que eu também perdi. Que fez a diferença pra Caraca. É que, sabe o que é, é que a bola vem meio quicando. Aí, geralmente, quando a gente tá perto do gol, a gente, a gente manda fraca, fraca pro gol. Mas aí, essa bola tem que chutar forte pra ela ir pra, pra frente mesmo, pra não subir. Aí, esse foi o ponto, é real. Bora tirar um time em mim aqui. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Mas esse é esse menino ali, tá aí. Olha o que eu já fiz aqui, meu irmão. Não, esse Jardim, olha aqui. Oi. Olha aqui o... Olha aqui, a gente quer falar com tu. Está aqui também o Gui, galera. Sigam ele no Insta aí, pra estar ajudando a mulher. Ah, Hitler, eu quero mandar um salve pro meu amigo, né? Ele pediu hoje. Como é que ele chama? Manda aí, pô. É... Eduardo, Cãozinho FF é o nome do... Pode divulgar o Insta? Pode, pô. Cãozinho FF, segue ele lá, tropa. Valeu. E aqui está a Araquimide, Lua. Eles são todos fracos. Perdeu mão de gol. Não sabe nem jogar direito. Tá doido, hein? A gente? Não. Rapaziada, deixe o seu vídeo aí, deixe o seu like, se inscreva. Tamo junto. Segue a gente no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Se você for novo por aqui, se inscreva aí no canal pra estar ajudando a gente. Valeu. Valeu, Raul. Valeu.